Brincando com... Herói! Spinner! Oi amigos! O herói tem seu mágico Spinner! Vamos brincar com ele? Sim! Muito bem! Vamos ver como ele gira! 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 É o Rogui! Sim! Sempre está bravo! Reclama de tudo! Errói! O boiquinho zangado! Oi! Muito bem! Vamos mais uma vez! Sim! Gira! 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 É a Meili! Sim! Sim! Venha por aqui! Sim! Pula tão feliz! Sim! Pula, corre, brinca, a gatinha mei! Sim! Que bom! Vamos mais uma vez! Sim! É muito divertido brincar com o herói! Certo? Sim! Muito bom! Agora continuemos brincando com mais vídeos! Se quer mais herói, aberta aqui! Se quer mais herói, inscreva-se aqui! Sim!